Eu quero te ver domingo, montando domingo, naquela vida aqui, você tem a certeza. Vou ganhar que o Barretos vai ser. Vem pra isso, vem pra isso. O Barretos é o evento mais importante que temos dentro do Brasil. Então é um sonho pra qualquer competidor conseguir ganhar lá. Tá competindo lá é uma emoção muito grande, pois o público lá é um público muito grande também, né? Então você sempre é muito cobrado lá também por todos os amigos, por todos os conhecidos daí. Ele é um cara que não desiste, mas ele não tem muita sorte em Barretos. No primeiro dia eu já peguei um touro muito difícil. Um touro que veio a me derrubar e pisou em minha cabeça, me desmaiando dentro da arena. Tive oito pontos na cabeça. O médico falou pra eu me descansar, pra eu não montar no outro dia, mas a vontade era maior. No outro dia eu tava lá e montei novamente. E no outro dia eu consegui parar num touro daí. A última multaria dele, no fim do rodé, ele fez 92 pontos, mas já não ia ser pontuado mais. Mas esse ano eu tenho certeza que ele vai tirar de letra lá. Quando você estiver do Brasil, e um dos melhores bull riders, o todo o país está assistindo. Toda a sua família se torna por você, quando eles esperam que você ganhe, eles querem que você ganhe. Há muitas responsabilidades, sabe? Sim, eu tenho que carregar minha flag. Marcelo, você quer tirar uma foto? Vem cá, tirar uma foto com o João aqui. O campeão, o nosso campeão. Tchau. Tchau.